No meu canto, canto noita, até sempre Do meu povo trago pranto, no meu canto Amor e eu Tenho saudades de mim De um meu amor Mais, mais Eu canto um país leve Um ai, eterno ai Meu ferro Meu ferro Meu ferro, meu ferro, meu ferro 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 Meu ferro, meu ferro, meu ferro Meu ferro, meu ferro, meu ferro Meu ferro, meu ferro Meu ferro, meu ferro, meu ferro Meu ferro, meu ferro, meu ferro Meu ferro, meu ferro, meu ferro É o meu fã, é o meu fã, é o meu fã, é o meu fã, não é o fã. Fã. Obrigada.